É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Foi que eu me joguei pro Mandela Eu parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão No bailão Ela com o popozão E o popozão no chão Eu parado no bailão E o popozão no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão E o popozão no chão Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão Eu parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão E o popozão no bairão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa, tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão, ela com o popozão e o popozão no chão Eu parado no bailão, no bailão, ela com o popozão, o popozão no chão Eu parado no bailão, no bailão, ela com o popozão e o popozão no chão You popozão no chão, you popozão no chão Eu parado no bailão, ela com o popozão no chão Eu parado no bailão, ela com o popozão no chão